Galera, o negócio é o seguinte, antes de começar o vídeo eu tenho um aviso muito importante pra vocês sobre Vida do Crime, o filme, rapaziada. Sim, eu decidi fazer o filme do Vida do Crime, tinha colocado uma meta aí de 2 milhões de inscritos pra gente tá fazendo o filme do Vida do Crime. A gente já bateu 1 milhão e meio de inscritos, falta metade aí pra nossa meta, vocês estão se inscrevendo, estão compartilhando. Então pra você aí que ainda não é inscrito no canal, você vai fazer o seguinte, você vai deixar o like nesse vídeo, beleza? Você vai pegar, vai se inscrever no canal, clica aí nesse botão vermelho, depois disso você vai ativar o sininho, beleza? Pra você não perder mais nenhuma notificação do vídeo e depois você vai pegar e vai compartilhar esse vídeo com pelo menos um amigo, demorou? E mano, pra você não perder mais nada aqui no canal, me segue lá no meu Instagram, arroba Alisson Gote e os outros canais que eu tenho também estará aqui na descrição. Rumo aos 2 milhões pra sair o filme do Vida do Crime, demorou? Sem mais enrolação, sem mais delongas, bora pro vídeo! Busca aí de 3 indivíduos aí, altamente perigosos aí, parece rato, sempre já é a segunda vez que a gente invade e não conseguimos pegar, com os nomes aí de OC, Salvador e Cabeça de Fósforo aí. Então, todo mundo aqui do batalhão, aqui do pilotão, é o seguinte, quero a tensão máxima, quero a tensão redobrada aí, quando a gente invade lá, se tiver que disparar contra o meliante, não quero que tenha dúvida, entendeu? Quero que atire, pegue, mas a prioridade maior aí é a gente pegar eles vivos aí, ok? Então, vamos se preparar aí, vamos se arrumar aí todo mundo aí, quero ver todo mundo com colete, verifica todo armamento aí, pra não ter erro. Dessa vez eu quero a minha invasão, que seja 100%, quero pegar os indivíduos, quero pegar os meliantes e vamos fazer o serviço completo aí. Então, sem enrolação aí, prepara todo mundo aí e bora, 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 bora e vai! Bora, senhor, bora, senhor, bora, senhor, sentido, senhor, sentido, senhor! Qual é o encarcerado? Fala, detento. Tranquilidade. O que você quer? Seguinte. Bota pra sua atividade aí, rapaz. Tem uma informação aí pro diretor aí, meu parceiro. Que informação, rapaz? É, só com ele, entendeu? Preciso falar com ele aí, uma informação muito urgente. Vem comigo aí, me acompanha aí, rapaz. Vem comigo, vem aí, rapaz. Ô, diretor, desculpa aí incomodar o senhor, mas esse detento aí, ó, o 024-69-85 aí, disse aí que tem uma informação aí pro senhor, entendeu? Abre o bico aí, detento. Então, seu diretor, se eu dizer pra você que eu tenho uma informação aí de três bandidos perigosos aí, altamente reconhecidos no mundo do crime lá fora, O que você pode pegar eles aí? O salvador, o cabeça de fósforo e o OC. Ah, me interessei, me interessei. É o seguinte, mas essa informação aí vem da onde? Então, vem de fontes seguras aí, entendeu? Só que pra mim passar lá pra você, senhor, eu preciso aí de um combinado, entendeu? Ah, começa a falar então as informações aí, rapaz. Então, só que antes, eu quero a proteção minha aqui dentro, entendeu? E a proteção do OC, entendeu? Ah, isso que é os benefícios que você tá solicitando? Somente isso, senhor, somente isso. Entende, podemos ver isso aí, podemos ver. É o seguinte, já começa a falar aí que eu posso estar vendo esses benefícios pra você aí. Comemoração, tropeé, comemoração. É uma menos, mano. Tá bom, tá bom, tá bom. Já deu, já deu. Cuidado com a munição aí, cuidado com a munição. O bagulho é o seguinte, assim. E agora, doidão, você tá desacreditando de quem que é nós, mano? Tá desacreditando de quem que é a tropa? Eu tô de boa aqui, tio, não. Tá de boa? O que que é isso? Tá chorando, ladrão? Ladrão não chora não, doidão. Olha o tamanho da tropa, filho. Olha o tamanho da tropa. Ei, ei, que bagulho é esse, mano? Que farol é esse, tio? Que barulho é esse, tio? Ei, que barulho é esse, tio? Que bagulho é esse, mano? Ei, que farol é esse, mano? Que bagulho é esse, tio? Ei, polícia o quê, mano? Polícia o quê? Mete bala aí, mano. Mete bala aí, mano. Polícia é o caramba, tio. Mete bala aí, mano. Por um desses coxinhas aí, mano. É polícia, mano. Não deixa invadir, não. Deixa invadir, não. Todo mundo mete bala, mete bala, mete bala, pô. Tá de sacanagem. Olha os helicópteros, meu dão. Olha os helicópteros, patrô. Olha o blason. Eu tô na escuta, tiozão. Manda bala aí em todo mundo. Manda bala aí em todo mundo, mano. Eita caramba, doidão. Tá de sacanagem, mano. Aí. Manda bala, manda bala, manda bala, pô. Fogue, patrão. Fogue o caramba, tio. Aqui o bonde é pouco, mas é louco, mano. Vamos todo mundo pra cima, pai. Bora, 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 bora. Mete bala, mete bala, tio. Os malucos tão pesados, mano. Os malucos tão pesados, pião. Vai na frente. Manda, manda, manda pro rumo. Manda pro rumo. Manda pro rumo. Cuidado aí, todo mundo aí, mano. Derruba todo mundo, derruba todo mundo aí, mano. Tá de esgrama. Aí, os caras tão pesados. Com tensão, pô. Com tensão. Todo mundo vai se escondendo aí. Tá de esgrama, mano. Os caras tão pesados, mano. Os caras tão pesados. Vai, 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 vai. Todo mundo aí, mano. mano, pipoca, pipoca essas coxinhas aí, mano, tá desgrama, ai, tem até camburou, mano, tem até camburou, o que que é isso, olha o helicóptero, o helicóptero caindo aí, tio, tá desgrama, boa, 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 derrubar mais aí, ó, já foi lá, já foi lá também, pronto, pronto, ali também já tá explodindo, mano, olha o helicóptero vindo, é operação, é operação, mano, que bagulho é esse, pô, pega fundo, pega lá, pega lá em cima lá, tio, tá de sacanagem, boa, moleque, boa, 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 tá desgrita, mano, tá de sacanagem, tio, um caiu, mas tá vindo outro, um caiu, mas tá vindo outro, pô, vai atirando, vai atirando, lá no canto, 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 vai, 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 manda todo mundo, aí, vai, vai pra cima, vai pra cima, tá vindo todo mundo, mano, tá vindo, aí, vai acabar a munição desse RPG aí, mano, vai acabar a munição aí, doidão, já era, já acabou o bagulho, mano, aí, não vai ter como não, mano, vai ter como não, vão recuando, os caras tá vindo até exército, Vamos recuando, vem recuando Vem recuando que não vai dar Vai indo, vai indo Tá caramba, mano, tá de tiração Tá chegando até o exército Vai pra cima, vai pra cima, tio Cadê o C, do mal? Cadê o C? Aí, vamos subir, vamos subir Sobe em cima da casa, atira de lá de cima Sobe em cima, sobe em cima, vem, vem comigo Vem comigo, vem comigo Aí, subimos, subimos, subimos Mete bala, mete bala, mano Manda bala, manda bala Se bagulho é operação, mano Aí, faz o seguinte Derruba, derruba aí, mano, derruba aí, pô Derruba, 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 derruba Boa, boa, aqui já fui também Derruba, derruba, pô Aí, tá vindo muito, pô, tá vindo muito, doidão Tá de sacanagem, tio Tá de sacanagem, faz o seguinte, faz o seguinte Ué, magrelo, pega dois da tropa E vai recuando, mano, vamos ter que segurar aqui, tio Cua, quem é que... Ô, menor, vai fora daí, menor Sai daí de baixo aí, menor Sai daí de baixo aí, pô Sai daí, pô Sai daí de baixo aí, mano Os caras invadindo aí, pô Sai daí Pode ir, pode ir, vai indo Paçoca, paçoca e magrelo Vai indo, vai indo, vai embora, vai embora Amor de Deus, mano Pelo amor de Deus Vai recuando Vai recuando Leve os moleques, leva os moleques Eu vou ficar Demorou, demorou Eu, 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 você vai ficar Vai indo, vai indo, vai indo O da RPG aí Pode ir embora Vai, 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 vai também Vai também, pô Vai também, pô Vai o C2 Tá desgrando Eu vou ficar aqui, patrão Vou te deixar, patrão Suave, suave, vai indo Cadê, cadê o, cadê o do mal, mano Cadê o do mal, tio Cadê o do mal, mano Vai, sem maldade, mano Aquilo ali é um tanque, doidão Recua, recua todo mundo Recua, recua Vai, 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 vai Deixa só eu, deixa só eu Pode ir, pode ir Vai indo, vai indo, pô Vai indo, vai indo Que eu vou descer Tá caramba, mano Vai indo, vai indo, vai indo Tá caramba, velho Vai dar ruim demais, mano Deixa eu pular daqui, tio Cadê? Aqui, aqui Aqui lite, aqui Vou desrubar eles Vou desrubar eles Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora, Recua, recua Recua, recua, recua Vambora, vambora, pô Não vai dar, não Os caras estão pesados Vem patrão, vem patrão Estou com seis, estou com seis Vamos embora, vem, vai, vai Desce aí, desce aí, desce aí, desce aí, mano Desce aí, tio Tá caramba, mano Vai recuando É operação, mano É operação esse bagulho aí, tio Desce, desce, desce Vem descendo, vem descendo Tô na escuta, tô na escuta, mano Demorou, fica na fuga, mano Fica na fuga, mano Meu Deus do céu, mano Caramba, aí, aí, ó, tamo despistando ele Tamo despistando, pode vir, pode vir, pode vir Tamo despistando, mano, pode vir, pode vir Tô de pé, tô de pé, vem pra linha Vem pra linha, vem pra linha, mano Caramba, tio, vambora, mano Vem, vem, vem Calma hoje, calma Não, todo mundo, de boa, de boa Calma, ó, calmou, mano, calmou, todo mundo aqui embaixo Todo mundo aqui, patrão, tá, relaxa Não, calma, 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 calma Calma, mano, calma, calma, todo mundo Respira, respira, ó a feira aí, mano Ó a feira aí, tio, ó a feira Eu trouxe RPG aqui, patrão Não, já acabou as balas, mano, só tem mais uma Guarda isso daí, tio, guarda isso daí Tá todo mundo bem? Isso que eu quero... Qual é, qual é, Willzão? Pegou no colete aí, mano? Pegou no colete, mano, tô meio garotinho aqui no colete Tá todo mundo de boa, mano Olha o outro aqui, tudo com sangue respingado Não sei aí, mano, tá maluco Ai, meu patrão, sou o único que não levei tira, patrão Tô sem colete, tô sem nada, mano Mas calma, calma, tropa, calma, mano Calma que tem alguma coisa de estranho, mano Como assim, tio, como assim Operação na quebrada e ninguém tá sabendo disso, mano Cadê, aí Tamo pagando dinheiro do arrego pra quê pros caras, mano? Hã? Então, mano Isso aí mesmo, patrão Não foi vazão, gente Isso aí foi do exército Aí, sem mal... Ei, pera aí, pera aí, tio Calma aí, ué Tá tocando aqui o bagulho aqui Eita, caramba Qual é, paçoca? Dá o papo, tio Ô, mano, ô, mano Cê é louco? Tô em choque, tô em choque, mano Onde cê tá, mano? Onde cês tão? Tamo debaixo da ponte Tamo debaixo da ponte aqui, mandando a outra favela Eu tô com a XT aqui, já tô chegando já Tá, demorou Falou, falou Tá tirando, mano Aí, mano, eu quero saber Mas, ô, patrão Quem foi que tá pagando o dinheiro do arrego dos polícias lá Que não passou essa cena pra nós aí dessa invasão? Ô, patrão, isso aí não foi polícia não Foi exército, mano Foi exército Tá bom, mas o dinheiro do arrego protege isso aí tudo Protege tudo, mano Protege tudo esse bagulho É um, é um, é um, é um, é um, é um É um, é um, é um, é um Tem que gastar esse vacilão aí que ramejou, hein, pô Eu acho que não tá passando Pera aí, mano, pera aí, mano Cadê o AC, tio? Cadê o AC, trampa? Cadê o AC, mano? Tá de tiração, mano Cadê o cara, velho? Ninguém pegou, mano Mano, tá de sacanagem, tio Cadê o maluco, mano? Nossa, eu vou atrás dele agora, patrão Aí, sem maldade, todo mundo Com tensão, com tensão Todo mundo, todo mundo fica aqui, mano Fica aqui Mosca, vem comigo Ó, quem tá na voz aqui agora Magrela e do mal, demorou Todo mundo fica tranquilo aqui, mano Mosca, vem comigo A gente precisa voltar ali na quebrada Ver como é que tá E ver se a gente consegue achar o AC Tropa, faz um check-up aqui, mano Aqui, com 360 Aqui nessa quebrada aqui Que ele pode estar escondido aqui, demorou? Cuidado, patrão, cuidado Tá suave, relaxa, mano Demorou, demorou Tá me tirando, mano Tá me tirando E que bagulho é esse? Ué, mosca, multa aqui Não vamos em duas motos, não, mano Multa aqui, comédia Vem aqui Vem, 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 vem Mano, como é que a gente perdeu o AC de vista, tio? Tá me tirando, doido? Na hora da trocação, chipe Acho que o Mac deixou de... Faz o seguinte, tranquilo, tranquilo, tranquilo Ó, vou fazer aqui, ó Aqui, vem por aqui Mano Será que ele foi preso, doido? Relaxa, enfim Será que ele foi preso? Não sei Vamos subir ali em cima daquele barraco ali E nós vamos ver se tem polícia aqui Se tiver polícia, mano Vai ter que ser eu e você peitando essas polícias agora, demorou, mano? Não, pode crer, pode crer Pula aqui, pula aqui Vamos subir em cima desse barraco aqui, tio Não é possível, mano Qual é a ideia fraca desse, mano? Aqui, ó Sobe em cima desse daqui, ó Cola aí, cola, cola, cola Cola aí, cola aí, cola aí o... 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 Será que tem polícia aqui ainda, tio? Relaxa, fio Fica na atenção aí, fica na atenção aí Não fui eu Que isso? Quem tá falando? Quem tá falando? Vai morrer, doido Vai morrer, doido Vai morrer, doido Tá ligado, você vai morrer O casa caiu, o casa caiu, doido Vai morrer Fica tranquilo Fica tranquilo, filho Fica tranquilo, filho Fica tranquilo, filho Tá sendo preso, mano Tá sendo maluco Tá sendo preso, moço Cara, vai te matar Onde é que eu tô? Os caras tá pesado ali embaixo, ali, mano Os caras tá gritando com ele, tio Os caras gritando com ele, tio Vai matar ele agora, já era, o presídio Vai matar ele agora, o fogo de bilhão Ih, vai levar, vai levar, vai levar Já era, mano Vai, vai, entra, entra Vai levar, mano Vai levar o cara, eu acho que vai levar Vai, 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 vai Vai, vai, entra Vai, entra, entra, entra Vai levar, vai levar Vai levar, vai levar, vai levar, mano Certeza que ele... Mano, já era, tio Seguinte, seguinte Braca, mano Essa parada aí, como que a gente vai resolver? Não sei, mano Não sei Os caras tá colocando ele dentro do camburão Eu não sei não, mano Não sei o que a gente vai fazer Entra aí, entra aí Colocou, dentro do camburão Colocou, mano Será que dá pra tirar ali? Não dá, não dá, mano Não dá, é fechada ali, tio Mano, isso daqui foi operação, mano Se nós não troca tiros Se a tropa não tá aqui Mano, morreu até os irmãos do outro bonde lá, tio Olha lá Morreu tudo, mano Mano, era pra ser eu dentro daquele camburão ali, doidão Tá maluco? Ainda bem que você conseguiu escapar, né, chefia? Ai, mas sem maldade, sem maldade Esse bagulho aí foi... Olha lá Passou em cima do co... Ai, sem maldade, mano Esse bagulho aí foi fitadado, entendeu, mano? Acho que foi, chefia Tá me encacucando aqui, tio Tá me encacucando, tio Essa parada aí, mano Do dinheiro lá Que não é paga pra aquele polícia É pra aquele comédia Por que que ele não avisou que ia ter essa operação aí? Não, chefia Tamo chegando aqui, mosca Fica na cautela aí, mano Fica na cautela É nessa rua aqui? Deixa É essa É essa aqui, é essa aqui Não, na próxima, na próxima Na próxima, na próxima Tá suave, então Subi aqui Esse comédia aí já deve tá pra chegar aqui, mano Se ele fez... Mano, se ele tá recebendo dinheiro e não passou a cena pra nós, mano Isso daí é traíra, tá ligado? Bala pro mundo dele, chefia Aqui, ó Para aqui Tá vendo alguma coisa? Ih, ali, 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 ali Baixa, 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 baixa Deixa ele ir, deixa ele ir, chefia Olha lá o comédia Olha lá, olha lá Tá armado, tá armado Tá fardado, tá fardado também Tá fardado e tá armado Deixa ele seguindo, deixa ele seguindo Travessa a rua lá, chefia Não, relate, relate Deixa que ele cara passar ali, ó Deixa que ele cara passar Ele vai subir pra casa dele Passou Suave, vem, vem, vem Atravessa, atravessa, atravessa Vem, 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 vem Cuidado se passa aí, né? Sou um bagulho, sou um bagulho Relaxa, relaxa Vem, 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 vem O que foi, o que foi? Subi, subi, subi Vai morrer, esse desgraçado Tui na frente, Tui na frente Vai, vai, vai Já dá um bicudo na porta Já dá um bicudo Vai, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão, pô Levanta a mão, comédia Levanta a mão Se tirar a arma das costas vai morrer, hein? Bagulho é o seguinte, ô, comédia Por que que você não avisou que ia ter operação lá na quebrada, vagabundo? Nós tá te pagando à toa, pô? Eu não negociei com o bandido não, rapá Tá maluco? Negociei com o bandido? Mas tava pegando dinheiro de bandido, né? É, que você queria, né, comédia? Vai, doidão Se tava dando, nós tem que pegar mesmo, tá ligado? Pegar mesmo, né? Negociei com o bandido não, rapá Negocia com o bandido não Conseguiram ainda pegar Ele tá na minha casa aqui Vai querer crescer pra cima de mim, não Eu quero te pegar minha arma Vai, vai pegar a tua arma que você vai morrer, doidão Pega que você morre Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão Você tá achando o que, ô, seu bunda mole do caramba? Encostou todo mundo lá na quebrada, lá, entendeu? Tentou me prender Conseguiu prender o meu inimigo E agora? Como é que eu executo o cara? Hein, tio? Ai, o que que eu faço? O cara não quer nem papo O que que eu faço, mosca? O que que eu faço com esse comédia, mosca? O que que eu faço com esse comédia, mano? Sem maldade, ô, doidão Eu vou te perguntar mais uma vez Por que que você não avisou Entendeu que os caras estavam fazendo operação lá na quebrada? Porque aqui é a polícia, rapaz Hoje foi a gente que venceu, entendeu? Pode passar quietinho, ô, doidão Comédia do caramba Esses comédia aí Pode vir, pode vir Vambora, mosca Vambora, vambora, vambora Tá de tiração, mano O cara deu o maior prejuízo pra nós, tio Maior prejuízo pra nós Aí, mosca, sem maldade Aí, L200 Destruiu, destruiu, destruiu lá Explodiu o bagulho Pega esse carro aí Pega esse carro Vambora, vambora Deixa eu pegar a moto aqui Tá de sacanagem, tio Comédia do caramba Queria o dinheiro, mas não queria avisar, né? Tá suave então, mano Foi pra vala Cadê? Ô, mosca Fala aí, chico Mas o seguinte Você tá de carro aí É mais fácil Pega o celular Avisa todo mundo da tropa Reunião agora, mano Lá no cativeiro lá Demorou? Demorou, demorou, chifre Agora, mano Agora Demorou Que eu tô indo pra lá Não, tá suave Esse cara tá tirando, mano Prenderam o OC, mano Como é que eu vou matar esse cara agora, tio? Esse cara não pode ficar vivo não, mano Se ele tava fazendo isso daí Ele vai querer fazer de novo, mano Salvador já foi pra vala, tá ligado? Agora é esse OC aí, mano O cara voltou De lá do passado Pra fazer essa treta comigo Tá lascado, meu irmão Mexeu com o cara errado, tio Acelerar lá pro cativeiro lá, mano Trocar uma ideia com a rapaziada aí Que eu tô com um bagulho Bem louco na cabeça, mano Mas eu vou precisar aí 100% desse cara Na atividade comigo, mano Bom, antes do Mosca me ligar, mano Reuni a tropa toda, velho Já mandei um salve aqui Não dou mal, velho Que eu preciso trocar uma ideia Com ele particular, entendeu? O cara voltou agora Já tá se enfiando aí Praticamente cabeça aí, mano Nesses Esses B.O. que tá acontecendo tudo E eu tenho que ver com ele, mano Se é isso mesmo que ele vai querer, tá ligado? Se ele vai tá disposto aí A colocar a cara a tapa, entendeu? Vai tá esperando aí, ó A gente tá fechado, mano Tá nada não E aí, Duma? E aí, Duma? E aí, mano? Tranquilo? Tranquilo e você, meu parceiro? Deixa eu sentar aqui, mano Vai, aí Sentei aqui Se liga, ô Dumao Chamei os caras lá, tá ligado? Os caras a gente vai Daqui a pouco ali no No cativeiro Fazer uma reuniãozinha e tudo mais Só que eu chamei Só que eu chamei tu aqui, mano Primeiro pra poder trocar uma ideia, mano Desse bagulho que aconteceu, entendeu? Acabei de passar o polícia Que eu pagava lá o dinheiro do arrego E tudo mais, entendeu? Pra poder passar as informações Pra poder passar toda a operação Pra poder falar tudo que acontece Pra nós, entendeu? E o... O que que rola, mano? As comédia desse polícia aí Virou as costas, tá ligado? Só queria saber do dinheiro Não passou a informação E você viu no que deu, né, mano? Operação gigantesca, né? Mas assim Conseguimos executar o salvador, né? Aleluia, mano Desgraçado Foi pra vaga, né? Tinha até caminhão do exército E, mano Conseguimos passar o salvador, mano E o bagulho é o seguinte Aconteceu tudo o que aconteceu E eu precisava trocar uma ideia com você Porque você é das antigas, entendeu? Precisava ver contigo aí Se tu vai querer isso daí mesmo Porque, ó Você voltou agora Chegou agora, né? De novo E já tá abraçando meus BO Meus problemas As tretas, entendeu? Abraçando aí o... O... Tudo esses bagulho que tá chegando Tá ligado, do mal? Tô ligado Tô entendendo o que você tá querendo dizer Você tá querendo saber Se eu vou ajudar você ou não Se você vai me ajudar Se a gente vai se unir novamente Isso mesmo? Não, não é questão só essa, tá ligado? A questão, mano É que o bagulho é Minhas tretas Vai virar suas tretas, tá ligado? Então o bagulho vai ser isso que eu tô dizendo E você viu aí, mano E eu tô assim Eu pedi a reunião lá com os caras Eu tô com um bagulho aqui em mente Que eu só vou dizer na reunião, tá ligado? Só na reunião E vai ser assim, mano Já tem minha decisão Agora eu quero saber de tu aí, mano Como é que vai ser aí Em relação à tropa Em relação a todo mundo aí, tá ligado? Mano, Palma da Real Primeira impressão dos seus parceiros lá, mano Da sua tropa aí Eu não fui muito com a cara deles não, tá ligado? Cheguei lá, os caras começaram a mirar a mim e tal Mas depois, mano Comecei a trocar ideia com os caras E vi que os caras é firmeza e gente boa, tá ligado? Mas isso daí é detalhe, mano Os caras tá ali pra proteger, entendeu? Eu tive que fazer o teste Pra ver se os caras iam, tipo assim Apeitar ou não ia apeitar, tá ligado? Isso daí é suave Tá ligado Mas aí trocando ideia com eles, tá ligado? Comecei a ver que os caras é firmeza E desenrola umas ideias da hora, tá ligado? Tô ligado Aí eu peguei e pensei, mano Os caras é da hora Os caras é tranquilos Os caras é do corre Os caras é certo pelo certo Eu curti os caras, tá ligado? Tem nada contra eles não Então com eles, mano Já não é um problema, tá ligado? E é isso Não tem mais nenhum outro problema não Sobre inimigo, mano Sempre tive na vida toda Não é agora que vai fazer parar, tá ligado? Tô ligado, tô ligado Não, mano Então o bagulho vai ser o seguinte, velho A cena vai ser o quê? Levanta aí, mano Vamos ter que partir pra essa reunião Aê, tá ligado? Assim, só pode passar a visão aqui, mano Isso daqui é um ponto meu, entendeu? Um ponto meu aqui que eu... Tá, vamos dizer assim Legalizado entre aspas, tá ligado? É que eu consigo vender aqui Um negócio assim aqui Não muito forte Mas dá pra fazer uma grana Então por isso que eu te chamei pra vir aqui Entendeu? Pera aí Rapidão Oxi Calma aí Não, mosca, tá me ligando Não sei, eu acho que ele já reuniu a tropa Fala mesmo, mosca O que que tá pegando, mano? Alô, alô, alô Tá na escuta aí, chefia? Tô ouvindo, tô ouvindo Dá o papo Pô, a tropa toda já tá aqui no cativeiro aqui já Cadê você? Já tá todo mundo reunido aí? Tá todo mundo aqui já Aconteceu algum BO aí? Não, não, não Aconteceu não Tô trocando uma ideia com o do mal aqui Passando a letra pra ele aí Tudo que tá acontecendo, né? Do bagulho das treta Mas eu já tô chegando aí, mano Avisa, rapaziada aí Que tem um aviso muito importante aí, velho Demorou? Pode crer Com a coisa da qualquer BOzinha E dá um sábio aqui na jacola, hein? Tá, tá suave Vou trombar aí, é nóis É nóis Era o mosca A tropa já tá lá O do mal Tô ligado Então é isso, mano Vai fechar com nóis? Como é que é? Vou fechar, mano Vou fechar, já tô aqui, tá ligado? Mas deixa eu te fazer uma pergunta Tem minha mulher Tem meus parceiros também, tá ligado? Não vai ter conflito não, né, mano? Proteção, mano Proteção a todos, tá ligado? Um anjo do outro, né? Um anjo do outro, né? Como sempre É isso daí Mas enfim Não, demorou Toca aí, mano Vamos lá, tio Vamos lá Toca aí, toca aí Toca aí o quê, mano? Aqui toca aí Toma aí, pronto Aperta de mão, parceiro Um monte das antigas, velho Tá me tirando esse do mal mesmo, velho Tá tirando Bora aí, do mal Vamos acelerar lá pro cativeiro Que eu preciso dar um Vai lá, vai lá Consegui você, mano Um aviso importante aí, mano Tomara que esteja todo mundo lá Tudo certinho Não preciso avisar aí O que vai acontecer agora, mano? Pra nós ir atrás desse OC aí certinho, mano Porque eu não posso deixar ele vivo não, entendeu? Tem que passar esse maluco Não adianta ele ficar vivo lá na cadeia Ah, o cara tá preso Agora já era Deixa ele preso Não tem dessa não, mano O cara tem que ser morto de alguma maneira, tá ligado? E vai ter que ser morto dessa maneira que eu tô pensando Deixa eu aviso esse bagulho pra tropa aí, tio Chegando aqui, velho Tem que dar uma letra e tudo mais Que vai ter como, tio O pai, o do mal já tá vindo aqui Pra frear, né? Antes que ele freie em cima aí Porque ele não sabe onde é o bagulho Vamos aí, tio Abre aí, portão Será que já... Relaxa, pai Os caras já limpam o carro já Aí, perdemos a L200, mano Olha o que que Nair ganhou do polícia lá, fio Aí Olha o brabo Tá achando o que? Caraca Aqui não é no Musca não, fio Aqui não vai no Musca não, fio Vai não Enfim, vamos subir aí É não, mano Dá nada não Isso daí deve ser alguma coisa aí do ar-condicionado dele lá Mas tá suave Tropa toda Creda aí Mochilinha, já te falei, mochilinha Então O que que é isso? O que que tá pegando aí, Mochca? Ih, só gasta 500 reais só O que que é isso, Mochca? O que que o Mochilinha tá falando? Tá tudo bem com ele, mano? Não, tá de boa Ele tava pedindo dinheiro aqui pra gastar nesse free file aqui Ah, não Tá suave E aí, tropa Todo mundo de boa aí? Tá tranquilo? E aí, patrão? Tranquilidade, patrão E aí, você? E aí, quem pegou tira aí, mano? Tá suave, tá de boa Não pegou nada em colete nem nada Tá suave Eu tô de boa, né, patrão? Foi só nos coletes, só, patrão Tomei dor no colete O nosso colete é bom, hein? Não, tá ligado, né? Aqui a gente só compra no último Deve nem uma bala, hein, patrão Aí sim, mano Aí sim Mas enfim, tropa O negócio é o seguinte Preciso dar um aviso pra vocês Todo mundo aí, mano Todo mundo aí, vai Posição aí, posição Todo mundo Então, tropa O bagulho é o seguinte Convoquei geral aqui, mano Que a gente tem um assunto muito sério aí, tá ligado? Em relação ao PM lá do Do dinheiro que nós tava pagando pra ele Esse PM foi pra vala, tá ligado? Já era esse PM aí Então não tem mais dinheiro de arrego É, já era Não tem mais dinheiro de arrego aí pra polícia Então já era O bagulho é o seguinte, tropa Tivemos esse desaforo aí, entendeu? Esse cara invadiu a quebrada lá e tudo mais Fez o que fez Meteu bala aí em todo mundo, né? Aconteceu tudo esse B.O. Perdemos aí alguns moradores Perdemos alguns irmãos aí, né? De outras quebradas aí Perdemos o veículo Mas isso daí, mano É isso mesmo, patrão Dinheiro compra de volta, tá ligado? Dinheiro compra de volta É, patrão Agora a gente tem um pequeno problema Não sei se vocês estão ligados Não sei se o Moço já comentou Em relação aí ao OC, mano A gente encostou lá na quebrada lá Tava cheio de camborão Tava cheio de coisa, entendeu? E o OC acabou sendo preso, rapaziada Vixi Vixi, patrão Nossa, mano Eu achando que ele foi morto, tá ligado? Mas tá ali, uma trocação lá Não deu nem pra ver onde que ele foi esconder, velho Não deu, não deu Não vou nem julgar aí quem tava design nele Porque tava... Só foi correria, só foi correria Mas enfim, tropa Eu tomei uma decisão aí, tá ligado? Eu quero matar o OC E pra isso, tropa Eu vou precisar aí Da lealdade de vocês e tudo mais Porque o OC vai morrer, tá ligado? E pro OC morrer, galera Só tem um jeito aí, entendeu? E eu já decidi o que vai acontecer Tá ligado? E vai acontecer comigo Entendeu, tropa? O que aconteceu? Mas como que você se enjeita aí, mano? O bagulho é o seguinte Primeiramente eu quero aí Todo mundo aí Na contenção Entendeu? Todo mundo aí de olho aberto Sem dormir Porque, tropa O negócio é o seguinte Eu vou ser preso O negócio é o seguinte O negócio é o seguinte